ria e meninas e meninos do meu canal tudo bem com vocês eu espero que sim pra quem não conhece eu sou o james meu deus estou trazendo mais uma gameplay de ark survival evolved galera eu sou um bebezinho filhote de dente de sabre galera meu papai minha mãe eu acordei não estavam mais lá velho eu não sei o que aconteceu e agora meu deus e agora eu tô perdido aqui não sei pra onde eu vou não sei o que eu faço medo de ter uns bichos muito feiosos ali olha aquilo velho minha mamãe nem me ensinou a caçar direito e eu estou com muita fominha meu deus esses bichos são muito malvados tem um bicho aqui em cima velho eu acho que tá brigando tá brigando vou ficar com a carcaça do que perder conseguimos olha vai devagarzinho olha ele tá voltando galera não sei se esse tipo de alimento serve para mim ai 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 tá com foda em sorte eu sei que eu consigo pular muito alto a água já não precisamos aqui já me refresquei bastante agora vamos só sair de perto desse bicho ali que ele é muito feroz e parece que ele não é nada amigável né se eu conseguisse achar uma mamãe para cuidar de mim se eu sou uma criancinha não vou aguentar sobreviver muito tempo desse jeito o alimento serviu para mim tô sem fome agora mas mesmo assim é bom ter sempre alimento na reserva né galera vamos ver o que a gente acha aqui ai ai meu deus do céu um dragão acho que isso aí não é eu não consigo derrubar isso aí não galera então vou procurar um mais fraquinho né meu deus do céu muito difícil ser uma criancinha mal posso esperar para ficar grande logo e poder caçar meu alimento tranquilo sem medo de morrer ta pega mas é água será que não não é água mas será que eu consigo descer isso aqui devagarzinho eu acho melhor não hein galera acho que ali tem uns bichos muito feio e eles podem ser malvado comigo né é melhor a gente ai ai ta pega vai 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 consigo consigo ufa consegui voltar e nem um bichinho pequeno aqui pra gente tentar desafiar ele opa eita olha pelo menos por lá eu já sei né olha 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 meus ataques são o que que é isso aqui tem uma bolinha girando aqui galera será que eu consigo acertar essa bolinha quero brincar olha eita pega a bolinha tá me seguindo agora galera meu deus do céu o que que eu fiz vai 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 corre e a cara desistiu e desistiu não é bem ela ainda me caçando eu preciso me esconder e sai fora parece que ela desistiu galera parece que ela desistiu galera e ela está tirando a parte do nosso amiguinho ali e ela conseguir matar ele eu vou pegar a carne dele para mim e ai meu deus do céu o inseto sai ah tá pensando o que fora um só e consegui matar todos eles eita mano ele explode olha lá olha o parasauro aqui vamos pegar o parasauro a gente consegue pegar olha o uau como eu sou forte velho e já sei que eu sou um pouquinho forte e muita força para um filhote só em galera fala aí e o unicórnio também pode ser fraco eita pega tá fraco não galera olha isso ele solta poder eita consegui ufa agora já tenho bastante carne e a água já estou bastante hidratado também olha como os pulos são longos galera e essa é a série do bebê dente de sabre galera se vocês quiserem a parte 2 deixa nos comentários aí que eu vou estar trazendo a parte 2 mas se vocês não quiserem né não vai ter parte 2 o que ele eita onde ele voou se vocês quiserem a parte 2 se esse vídeo bater 70 likes eu vou estar trazendo a parte 2 mas só se bater 70 likes estou vendo que muita gente está assistindo os vídeos e não está deixando o like então se não bater 70 likes eu não vou deixar eu não vou trazer a parte 2 eu sei que eu posso atacar esses bichinhos pequenos aqui porque são mais fraquinhos e aí olha só que pulo velho e quando eu consigo pular muito longe velho menos quando eu estou subindo né isso é óbvio mais com descida meu deus do céu eu vou muito longe há uns cápsulas aqui e que que olha o o oi vocês querem me adotar e já seu filhotinho de vocês a gente é muito parecido olha só vocês poderem me adotar um lobo oi senhor lobo tudo bem ninguém fala comigo são tudo metido pega o lobo pegue um lobo socorro 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 e eu sou mais rápido que o lobo galera um dente de sabre rapaz você tá pensando que eu consigo acertar daqui o o velho é a minha força o dente sabe o lobo não tem visto uau olha que o lobo lindo é é seu ganso feio não deixa esse bicho em paz aqui ninguém gosta de mim aqui precisa achar uma dente de sabre para cuidar de mim se bem que estamos se virando muito bem para filial a ti galera não estamos não eu sou o rei o lugar acho que vai dar para a gente caçar ele galera a gente corre muito rápido olha isso o velho como a gente é forte velho e aquele monstro filho será que consegue bater nele é isso me dá um pouquinho de medo não vou mexer com ele não o ó o 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 é uma boleta Não deu, agora deu ruim Oi, seu E.T.F.I Socorro, que bicho é esse aqui? Me ajuda aí, bichos Socorro aqui, velho Me ajudem Me ajudem aqui Pega eles Pega eles, aê, meu Deus do céu Consegui Será que eles querem ser um amigo? Olha, galera Ei Será que eles querem ser um amigo? Olha, velho Tenho dois amigos agora Eita, velho Que legal Agora a gente vai poder atacar todo mundo Um bichinho feioso Ih, deve ser fraquinho ele, galera Eita, pega Sai fora O que tal? O que tal? O que tal? Cadê os amigos? Cadê os amigos? Cadê eles? Cadê eles? Eita, eu perdi meus amigos de vista, galera e nem se não escolheu um amigo não tem pedimos amigos e me abandonaram como assim hoje aqui o que que eu fiz com você que você me abandonou vocês estão caçando o que? estão brincando o pássaro fica na árvore galera pega o passarinho pega o passarinho pega 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 pegamos eita meus amigos estão em ar puro tom 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 eita corre socorro amigos conseguiram escorpion yeah opa nossa que lugar feio olha isso tá cheio de ossos opa olha um dente de sabre parece um dente de sabre oi quem não quer ser um amigo toma é briga de família agora galera olha ae oi é velho eu sou muito bom de briga olha isso olha velho não conseguiu matar um dente de sábio adulto galera então muito bom de briga velho caraca nossa amiguinho morreu quem matou nossos amiguinhos ouvindo a morte deles quem será que matou eles e eu tenho que ser e agora agora sem amigos de novo a velho e raiva daqueles bichos fiosos galera esse vídeo já está muito grande galera espero que vocês tenham gostado até a próxima é nós e tem que fazer amigos novos e fui